A CIDADE NO BRASIL É porque eu conto essa história todos os dias, senhoras e senhores E ela é assim, ela nasce e morre como o sol E se apaga quando surge a primeira estrela Existia o mistério E nós, os cegos, é que tomávamos conta dele É da doquilo que tudo é certo E nunca mais faz o coração Eu tava quase me esquecendo de dizer pra vocês Que o nome dessa cidadezinha Era Três Saudades Além do mais, Rosa, hoje é festa É festa de tudo por cima do telhado E a gente tem que enfeitar tudo E dar um pouquinho de comida pro vento comer Eu vou fazer um bolo de abendurinho pro vento comer, Joana O vento Vai adorar os seus bolinhos, Rosina Mas eu vou pegar só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho O certo aqui, senhoras e senhores É pegar somente o necessário Pra que nunca faltasse nada pra ninguém E pra que nunca ninguém chegasse ao fundo do pote Eu sei que não pode ser vivido Mas eu nunca entendi o porquê Porque lá dentro está um mistério Que não deve ser visto nem tocado por ninguém Você recalva pelo vento A paz ou larga do sonho A rota do tempo do dia O meu coração também Portarei a ser do rio Quando o seu tempo eu sei Eu me invado o coração Pro vento soprar Soprar lá no telhado Soprar o amor sagrado Soprar o amor sagrado Eu vou pegar só mais um pouquinho De amendoim Nossa Mas essa conta é tão bonita Será que eu preciso mesmo devolver? Não Não precisa O coração Talvez Essas contas são montadas Todos os dias Todas as horas A matemática da vida Faz parte do mistério Realmente tem tudo é a sério E no tamanho das minhas mãos Na medida de tudo estava Tudo estava Nas minhas mãos Sete dias das saudades 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 Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava mais cheira, lava, lava, lavadeira, quanto mais lava mais cheira, Atenção, trabalho do tempo, Por favor, não sei nele se quente O jefe, o že, o prazer, das orelas, o amor, não entro de insana E o telefone? Obrigado, 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 obrigado. O telefone, o telefone. Hello? Hello? É da casa da governadora? Ela está? Como? A governadora não está? Escuta aqui. Você sabe com quem está falando? Sabe? Olha, escuta, escuta aqui. Se eu estou aqui, eu não posso estar aí. Alô? Alô, alô, responde. Responde com toda sinceridade. Alô, alô, de longe. Alô, alô, de perto. Só sem número de escando, o coração do mundo se acabando. De manhã, bateram a porta da linda Margarita. Quem é? Quem é? Sou eu, minha filha O que a senhora quer? Trago aqui uma cartinha para você Nossa Mas quem é de novo uma carta para mim? Eu não posso dizer adeus Alguém sabe que isso já anoiteceu? Já? Eu suspeitei Porque essa minha história é assim Ela nasce e morre com o sol Se apaga quando surge a primeira estrela Ela no tempo de cura céu De tudo o tamanho das minhas mãos A medida de tudo estava, a medida estava nas minhas mãos Ela no tempo de cura céu De tudo o tamanho das minhas mãos A medida de tudo estava, a medida estava nas minhas mãos Ela no tempo de cura céu De tudo o tamanho das minhas mãos A medida de tudo está, a medida estava nas minhas mãos Onde vive Só no todo Onde vira e querido Desculpa, a medida Paz e segura O abraço e a mim Ai, ai, ai Ai, ai